Ae, pra quem nunca viu, eu tenho certeza que já ouviu falar, hein? Ele é mesmo DJ Dezzy Tá passando o trem, tá passando o trem Toma sequência de tapa, vai Na sequência, tô rabazém Toma sequência, toma sequência, tô rabazém Toma sequência, tô rabazém Toma sequência, tô rabazém Toma sequência, tô rabazém Ô novinha, ô ô, ô novinha, ei, ei Já ouviu aquele ditado, não mexe com quem tá quieto Já ouviu aquele ditado, não mexe com quem tá quieto Toma sequência, tô rabazém Toma sequência, tô rabazém Toma sequência, tô rabazém Se ela não sabe fazer, manda ela pesquisar nessa porra Que é mais ou menos assim, ó Se essa porra de rei, tô com a gente Tomec Mac Life Tomec Mac Life Tomec Mac Life Com vasilhado de sangue Tô suave na night Tomec Mac Life Mac Life Tomec Mac Life Mas o teu zinque tá mandando para vinha sapatinha O que você quer nós temos? Whiskey Balinha 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 Meio que eu quero ver Meio que eu quero ver Hum Vamos levar Vamos levar Vamos levar Vamos levar Conheci uma caipira Original do serrão Vou me apresentar Só pra socializar Ela ouve sua motão Eu curto os pancadão Levei ela pra conhecer E ela gostou de dançar É braba na cama Seu vulgo é Fernanda Falou que ia me mostrar Que na roça aprendeu a voltar Galopeira Não para de cavaltar Cond Diretamente DJ Gouveia